Confira a previsão do tempo no sudeste do Brasil e o que a gente observa é que a gente tem um ar mais seco que impede a formação de nuvens carregadas em grande parte do sudeste do Brasil. É a famosa amplitude térmica com manhãs mais frias e tardes de calor. O sol brilha forte, a precipitação fraca apenas na costa e olhando aqui as mínimas ainda baixas, mas não tão baixas, em torno de 12, 15 graus. Aos poucos o frio vai perdendo a intensidade e as tardes são de calor no interior do estado de São Paulo. E para a faixa leste de São Paulo, máxima de 23 graus durante esta quarta-feira. A chuva, como eu disse, muito fraca apenas no litoral.